Sempre tem algo de interessante acontecendo na faculdade. É apenas uma questão de tempo até os alunos fazerem algum show. Veja o nosso vídeo sobre truques e pegadinhas engraçadas na faculdade. Ei, acorda! Bom dia! Bom dia! Tem alguma coisa errada com uma sobrancelha sua. O quê? Do que você tá falando? Ah, não! O que eu faço agora? Fica calma, relaxa. É só passar cola. Você tá falando sério? Sim, eu tô. Uau! Funciona! Obrigada! O que ela escreveu ali? Para de tentar colar de mim! Só me faltam duas perguntas e pronto! Cansei disso! Esses manés são que nem vampiros! Tá na hora de usar minha arma secreta! Toma isso! É isso que você merece! É isso que você merece! Que cheiro horrível! Eu não consigo respirar! O que você devia fazer se a sua colega de quarto usa as suas coisas o tempo todo? Porque o meu pente tá aqui! E os cosméticos! Que música legal! Ela pegou tudo de novo sem perguntar! Quantas vezes preciso falar pra não tocar em nada? Mas eu tenho uma solução pro problema! Vou esconder tudo de valor aqui! E o meu mais precioso é o meu amor! Bem, com certeza ela não vai pegar nada aqui! As meninas têm muitos dos seus próprios problemas enquanto estudam! Esse cabelo tá me incomodando! Eu não consigo ver nada! Bem, fica calma! Você tem um grampo? Não! Você tem? Não! Hum, acho que eu tenho uma ideia! Eu posso usar os clipes de papel em vez de presilhas! Olha! Fica bonito e confortável! Mas eles vão ficar uma zona no meu cabelo! Eu preciso bolar outra coisa! Por que você não faz um coque? Sem um método sem grampos nem presilhas! Voilá! Ficou ótimo! Recebi mensagem! Oi! Melhor responder agora! Oi! Eu preciso abraçar ele! Ai! Nossa! Você tá bem? Que dor! Não posso esquecer de me inscrever no Okie-Toke agora! Se inscreva comigo! Tadinho! Isso dói! Tadinho! Me deixa te ajudar! Me deixa te ajudar! Que bom que ela tava aqui pra me ajudar! Agora eu tenho que tomar mais cuidado pra abrir o armário! Tadinho! 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 Ele é tão fofo! Tadinho! Tadinho! Ele tá logo aqui! Ei! Eu queria te agradecer! Uau! Essa mensagem é sua? Tadinho! Oh, não! Tá tudo bem! Eu também gosto de você! Saiam daí! Engraçado, né? Ei, olha! Me dá um pouco! Não, só um pouquinho! Não quero! Tudo bem! É hora do almoço! Nossa, é mesmo! Ela é tão gananciosa! Verdade! Precisamos dar uma lição nela! Vai logo, enquanto ela não tá vendo! Com cuidado! Agora é certeza que ela vai ficar satisfeita! Que estranho! O que é de errado? Oh, não! Isso não é justo! Oi! Fique à vontade! O quê? Não na biblioteca! Oh! Bem, então eu vou comer tudo sozinha! Ah, ela tá mastigando tão alto! Hum, tão crocante! Isso é insuportável! Eu não consigo me concentrar! Substituir tampão de ouvido por marshmallow evita os barulhos altos! Que menina estranha! Aqui estão as provas! Vocês têm 40 minutos! De onde eu posso colar? Ei! Não olha! Tudo bem, então! Eu tenho minha própria cola! Que bom! Ei! E o que que é isso? Até onde alguns alunos não vão pra tentar tirar uma nota boa! Corrigir as provas! Opa! Como eu fui? Ah, não! Cinco! O que que eu faço agora? Eu acho que tem uma ideia! Vou chamar ela pra sair e tirar um 10! E se der certo mesmo? Bem, tá na hora! Aqui está a minha prova! O que é isso? O que você pensa que tá fazendo? Mas deu certo! E o que você quer que eu faça com a sua prova agora? É! Definitivamente não era isso que ele esperava! Falando em colas, não tem onde os alunos não esconderem! Ele tá vindo? Não, não tá! Preciso de mais tempo! E sempre tem aqueles professores que acham tudo! Me dê isso! Isso também! Agora é o trabalho! Ele vazou? Agora dá uma olhada! Essa é boa! Eu tenho muitas aulas hoje! Eu preciso dos meus livros! É isso? Não! Eu preciso de todos! Preciso fechar o armário! O que que tá acontecendo agora? Fecha! Tá de brincadeira comigo? Eu vou te fechar! Um pouco mais... Isso! Ai, sério! Esse é um filme tão interessante! Ai, que momento tenso! Que barulho é esse? Ei, silêncio! Você tá atrapalhando meu sono! Pera um pouco! Eu não posso desligar na parte mais interessante! Pelo menos para com o salgadinho! Tudo bem, que assim seja! Se você não quiser que as suas batatas caiam, feche a embalagem com uma tampa de caneta! Mas eu vou assistir o filme até o fim! Não, não é isso que eu preciso! Esses pincéis não servem! Talvez com os dedos? Não! Oh, eu tive uma ideia! É perfeito! Isso vai ser uma obra-prima! Eu tô com tanta cólica! É! Definitivamente minha menstruação chegou! Cadê meus absorventes? O que você tá fazendo? Tô pintando! Eles são perfeitos! Você precisa deles? Você pode usar! Tá bom! Você que sabe! Quero zoar o pessoal da sala! Quero ver eles tentarem escrever sem nenhum giz! Ela escondeu todo o giz? Hum, tenho uma ideia melhor! Escreva o tema da aula na lousa! Uau! Como ela tá fazendo isso? É assim! Muito bem! Isso foi massa! Espera! Eu vou pensar em outra coisa! Gostou do nosso vídeo? Então curta, se inscreva no nosso canal e não esqueça de clicar no sininho! Nos vemos no próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho